Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, hoje eu vou mostrar o meu material escolar, aqui está minha mochila e vai ter a segunda parte. Bom, e se vocês querem que eu faça um vídeo demonstrando como eu sou, então deixe bastante like, se inscreva no canal e ative a notificação, então se você quiser assistir, vem comigo, quer dizer, bora lá, então solta a minha, tá? Ah, que caridade ba... ah, 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 aqui tá. Ah, ah, ei, não parece uma rola. Prontos, gente, voltei, então bora lá. Eu vou começar pela minha lancheira, tá? Ela é bem simples, eu vou começar, deixa eu me parar pra me choquei. E depois eu mostro minha mochila detalhada Então quando eu tirar aqui Pra vocês, eu volto com vocês, tá? Bom, acho que eu vou mostrar minha mochila detalhada Melhor? Então, se você cresce... Então, só isso antes Gente, voltei Aqui eu vou mostrar minha mochila Ela tem a sua mochila Minha mãe comprou ela Primeiro a gente comprou ela a mochila Depois da mochila Ela é assim, é de rodinha Bem bonita E ela é atrás também Ela pode ser de costas E de rodinha E eu levo mais de rodinha Porque é melhor pra mim Porque se não faz Eu vou na coluna E ela é assim Agora eu vou mostrar minha mochila Então, eu já volto Gente, voltei Aqui está minha mochila Olha Ela é de Coisa, né? Igual a todas E assim Tem esse negócio aqui E esse cartãozinho Que é pra colocar nome Mas a minha mãe ainda não colocou E ela é assim Bem bonita Faz parte da mochila Ela é roxa E por dentro Ela é grata E tem minha Minha toalhinha Né, gente? Olha aqui Toalhinha E essa toalhinha Vai escrito meu nome, gente Olha isso Que coisa linda Escreto meu nome Lindo Larissa Muito lindo Ai, eu amei Então, daqui a pouco Eu volto com vocês Pra mostrar De vez em direita Prontinho Gente, voltinha Então, gente Depois eu volto Com vocês Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vai ter a segunda parte Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um big beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau